Música Eu vou dizer quem quis comprar meu voto, eu tenho mensagem daqui, se não deixarem eu votar, eu vou dizer quem me ofereceu o dinheiro, eu vou votar no Dória. Eu vou votar, se não eu vou jogar merda no meu dinheiro, eu vou dizer quem quis comprar meu voto, eu vou dizer quem quis comprar meu voto, eu tenho mensagens, eu tenho áudio. A senhora pode votar.